Como programar a mente para de uma vez por todas não trocar os princípios por momentos de prazer? Eu entendi de outra forma, aí depois você confirma, mas de qualquer forma, o que ela perguntou? Eu acho que, dependendo dos princípios, pode ser dentro de um relacionamento, tá namorando, mas há uma recaída e acaba traindo, eu acho. Entendi, os princípios aqui, você tá bem, você tá tal, só que num momento, num ambiente que você foi enfiado, completamente diferente do que você tá acostumado, e veio um momento de tentação. Ela falou, como se manter fiel aos princípios, ou de outra forma, eu entendi. Eu não sei, é uma percepção minha, né? Eu não namoro, não casei, então pelos princípios cristãos, o sexo, ele não é uma coisa certa de se fazer. Ela falou assim, como se manter fiel aos princípios, talvez cristãos, não sei, eu tô interpretando a pergunta das formas. Cristãos, e acaba não caindo em sexo, só por ficar antes do casamento, ou sei lá, não sei. Agora é, cara, isso é um desafio. Eu falo até que é uma luta espiritual e mental. Porque o que mais influência o ser humano é a ambiência, as pessoas, o relacionamento. Porque tem muitos gatilhos, isso, aquilo. Agora, o que você precisa fazer, tá? E se for na primeira situação, especificamente, é você blindar de todas as formas possíveis a se expor em qualquer tipo de situação que você saiba que você tem fraqueza. Perfeito, mano. Você tem que blindar todos os tipos de situação que você sabe que você tem uma fraqueza pra nunca dar abertura mental e espiritual pra isso, tá? O segundo ponto é você criar algum mecanismo próprio que funcione na sua cabeça, porque você precisa compreender a importância e a decisão disso. Do tipo, porque eu acho incrível, eu nasci em Beres Cristo, eu acho lindo esses casais. Tipo, mano, casa virgem, porque o sexo é um presente de Deus pro casamento, pros dois explorarem. Tipo assim, não, porque não teve experiência. Mano, eles dois, eles vão construindo e se descobrindo e isso vai evoluindo ao longo das décadas, sabe? Pode evoluir, pode não, mas o negócio é um momento de intimidade, então eu acho lindo, maravilhoso. Não foi o meu caso, né? Tentações, mundo, ambientes que eu me enfiei, isso, aquilo. Mas, criar uma estrutura mental, não tem uma forma que eu vou te falar, tipo assim, como programar a mente, vai? Cada um roda um programa. Pra ele funciona esquecer uma pessoa, pensar e vincular com luto ou morte, e pra mim funciona cortar um fio vermelho. É assim com outras coisas também. Minha programação pra ser grato na vida e manter minha saúde mental em qualquer tipo de desafio, problema, tomando porrada, é uma programação padrão. Lembrar que, tipo, sei lá, 100 mil pessoas morrem todo dia, não tem oportunidade de acordar. Aí eu acordo e já agradeço. Aí eu lembro que tem pessoas que, pô, agradecer pelas duas pernas, pela saúde, pelos dois braços, pelo meu filho. Por enxergar, por ouvir. Tem gente que nunca enxergou e nunca vai enxergar nada. Tem gente que perdeu a visão e nunca mais vai poder enxergar. Tem gente que tá passando... O que é problema, desafio, de fato, que eu vejo? Crianças que não vivem 10 anos por causa de fome, morrem, morrem por desnutrição. Aí eu fico, tipo assim, esse é um mecanismo que funciona pra mim. Eu não falo isso pra diminuir o problema e a dor dos outros. Ah, porque você não sabe a minha vida, meu estresse, não sei o que, não. Pra mim, problema, desafio é, tipo assim, ai meu Deus, estresse é ter algum familiar com câncer terminal e tá morrendo no hospital. Eu perdi um amigo de 31 anos recente, que estudou comigo na escola, na infância. 31 anos, câncer, metástase rápida, descobriu tarde, pum, faleceu. Eu fui visitar no hospital, no dia seguinte faleceu. Então é o seguinte, aí eu, isso é um mecanismo, eu tô dando um exemplo de um mecanismo pra eu lembrar e ser grato em todas as situações possíveis. Pra você pode ser diferente. Pra eles ali pode ser diferente. Pra você que tá assistindo pode ser diferente. Então, como fazer pra você não cair? Mano, se blindar o máximo possível.